Oi, gurias! Tudo bem? Bem-vindas ao canal Jô Peraldo Quer, que é um prazer falar com você. Tá chegando pela primeira vez aqui? Seja muito bem-vinda. Ó, eu sou o cara que vai ajudar você a entender melhor essa cachola, essa tua caixinha de emoções. Eu sou o homem que entende as mulheres, tá bom? Seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações. E hoje nós vamos falar de a mulher blindada, tá? Eu já falo da mulher blindada também no meu novo curso, né? Mulherdominadora.com.br E também falo um pouco dessa blindagem do teu sentimento no meu livro O Poder Secreto da Sedução. E também quero lembrar você que eu fiz agora um clube no Telegram chamado Clube Fênix, que é pra você que tá renascendo, pra você que quer renascer das cinzas, pra você que já tá aí passando por essa transição, pra que nós lá conversamos, eu posso colocar mais detalhes sobre isso, que eu possa trazer mais conteúdos pra gente falar disso. Sempre, sempre. Porque o que que acontece? Como funciona a cabeça? Como funciona o sentimento? Como funciona pra que você seja blindada? Pra que você seja poderosa? Pra que você seja diferente? Pra que você tire essa dor que tá te machucando? Muitas vezes, você de tanto passar, de tanto passar por situações de desprezo, relacionamentos que não deram certo, relacionamentos abusivos, situações aonde que ficou só você e o mundo, muitas vezes até carregando filhos, recomeçando. De tanto levar porrada, você acabou ficando doída, machucada, ferida, sem meia, sem coragem, com muito medo de recomeçar, com muito medo de enfrentar a vida, com muito medo de errar novamente, e você começou a usar uma coisa que é muito perigosa, e que a maioria das mulheres usa, que é os homens são todos iguais. Acompanhe a lógica pra que você entenda. Se os homens são todos iguais, se eles são todos iguais, como a maioria das mulheres sempre, quando tá nervosa, chateada, diz, por que que os homens não diriam que as mulheres são todas iguais? E quando eu te pergunto, você é muito igual à sua irmã? Você é igual? Você é igual à sua vizinha? Você pensa igual a não ser quem, a não ser quem? Não! Você é única. Embora tenhamos pensamentos parecidos, eu sou única, eu sou adileusa. Então, os homens não são todos iguais. Vão errar cada um diferente do outro. Vão aprontar? Vão aprontar. Mas cada um do seu jeito. Vamos errar? Vamos errar. Vamos acertar? Vamos acertar. Então, a primeira coisa que você tem que trabalhar pra que você blinde o teu sentimento é exercitar o perdão e a superação. Quando você tá ligado com o sabotador emocional, com esse drone em cima de ti, ligado ao cara do passado, você tem um fio condutor que leva a tua vida à vida desse cara. E não adianta você dizer que não. Porque você, de algum modo, tem uma vingança aí dentro, você quer que ele se... Você quer que ele veja que você tá bem, você tem dentro de você um sentimento de que me ferrou a minha vida, não vale nada. Esse sentimento pititinho lá dentro de você é um fiozinho que vai carregar você agarrado a esse cara pro resto da vida. Entendeu? Você tem que cortar. Você tem que falar assim, Negão, você foi um filho de uma boa mãe, mas eu te perdoo, segue teu caminho, que tu pague a maldade que você fez, mas não sou eu que vou cobrar. Quem cobra é a vida. Ninguém sai daqui sem pagar a conta. Pode ter certeza disso. Deixa que o tempo faz ele pagar. Ele vai pagar e você ainda vai ficar sabendo disso. Primeiro passo é esse. Livre-se dessas coisas do passado. Resolva isso. Acredite em você. Trabalhe em você. Você não precisa baixar a cabeça demais pra vida. Não precisa baixar a cabeça demais pra homem algum. Baixar a cabeça demais puxar saco de patrão. Sabe? Você não precisa descontar tua ira nos teus funcionários, nos subordinados. Você simplesmente precisa assumir que você é feliz como você é. Você não precisa ser uma outra mulher pra caber na vida de homem algum. Você não precisa de homem algum. Você não precisa fazer o homem o fator principal do teu destino. Não. Assim como você tem tempo pra academia, tempo pra casa, tempo pras amigas, tempo pra isso e pra aquilo, você tem tempo pra um homem. E só isso. Não tipo o homem e o resto. Não. Tenha um tempinho pra ti também. Aí você vai blindando teu coração, tua mente, teus pensamentos, tuas inseguranças, tuas inseguranças. e as coisas vão fluindo. Cara, o que eu digo sempre pras mulheres, sempre, você tem que olhar como uma mulher poderosa, uma mulher blindada, olhar pra cara do ladrão, pra cara do bandido e dizer eu não tenho medo de armas. Como quem diz? Eu não tenho medo de homens controladores. Eu não tenho medo de homens violentos. Eu não tenho medo de homens que se acham ignorantes, narcisistas e possessivos. Eu não tenho medo. Se eu tiver que dizer não, virar as costas e ir embora, eu vou. Eu não tô aqui porque eu não tenho opção. Eu tô te dando a opção de estar com uma mulher poderosa que sou eu. Esse é o pensamento da mulher blindada. Brinda a tua cabeça, brinda os teus sentimentos. Não crie expectativas que você encontrou um cara que você isso, que você aquilo, que aquilo. Não. Deixa ele conquistar você. Mas que batalhe. Que não seja fácil, que não seja simples. Cuidado. Você só tem uma vida de leuzar. Uma. Aproveite. É preciso saber viver. Então, saiba viver. Saiba viver um dia de cada vez, olhando pra tudo que tá acontecendo, analisando a tua vida e dizendo assim, o que é importante pra mim nesse momento? É eu estar bem, estar forte, estar com saúde, pra que eu seja uma baita mãe, pra que eu seja uma baita esposa, pra que eu seja uma baita profissional. E não um calça caída, um cueca qualquer que chega na tua vida e você diz, nossa, eu precisava desse homem, eu preciso dele. Você não precisa de nada, meu amor. O único homem que tu precisa é um cara que você pode ligar pra ele, contratar, ele vai trocar um cano, trocar uma lâmpada, vai arrumar um sei o que aí, desentupir uma pia se você não quiser, sabe? Esse tipo de homem você contrata, pagou, beleza, é marido de aluguel. Agora, um homem, pra ser seu homem, não, você não precisa. Se você precisar de sexo, você dá um rolê, pega um boy, dá uns beijos na boca, faz amorzinho, e você vai pra casa. Você tem essa liberdade, você é uma mulher moderna, tudo isso, sem falar que, né, existe o auto-love também, o auto-amorzinho que você pode fazer na boa, tranquilo, sem se preocupar com calça caída algum. E por aí vai, mulher blindada, fecha a tua caixinha, concentra o teu pensamento no que é importante pra tua vida, e vai à luta. Porque eu acredito, não esquece, olha na cara do bandido e fala, eu não tenho medo de armas. E aí, você está no caminho certo. tá passando, já passou. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês, antes de terminar o vídeo. Depoimentos, escrevam aqui embaixo, digam, porque vocês vão ter noção que tem gente que vem aqui, fica ouvindo o vídeo, não fica nem me olhando e fica lendo. E aí, os testemunhos, as outras meninas contando, falando, ajuda as outras garotas a se ajudarem. Ah, uma motiva a outra. Pô, eu já fiz isso, eu passei por isso, eu estou passando por isso, eu venci um câncer, eu venci um relacionamento, eu apanhei pra caramba, eu tive que recomeçar, eu perdi tudo, eu fiz isso e aquilo. Inspirações, mulheres de ferro, mulheres poderosas, mulheres blindadas. E aí, você começa a aprender a pegar o jogo, aí você pega e olha pra tudo isso e fala assim, cara, eu precisava desse vídeo. Sabe? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês, compartilha com aquela amiga que está mal, que está deprimida, que não quer sair de casa, que acha que perdeu tudo, não custa nada, vai ali, compartilha, manda pra ela, dá uma olhada no que o Jôber falou aqui, se não é exatamente o que você está precisando fazer, blindar, sabe? Se foi esse tempo, gente, daquela coisa da Amélia, da mulher que tem que chorar por causa do homem, que depende do homem pra pagar as contas, que depende do homem pra comer, sabe? Que tem que fazer comida, levantar de manhã, cuidar da casa, dos filhos, não que você não faça isso, mas sabe que era a única função dela na vida? Amélia, né? Passava fome ao meu lado e achava bonito, não tem o que comer, sabe? Poesia é legal, mas não condiz com a nossa realidade, tá? Não é esse tipo de mulher que nós vivemos e enfrentamos, enfrentamos, não é a palavra, que nós conhecemos, né? E dividimos, né? O dia a dia e enfrentamos juntos, era isso que eu queria dizer, os problemas do dia a dia. Essas mulheres que estão lado ao lado, tão forte quanto o homem, tá? E eu também vou dizer mais uma coisa que eu penso, não é atrás de um grande homem que fica uma mulher, não, é ao lado. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, aí sim, parceria, mulher blindada, tá bom? Beijo pra você, obrigado pelo carinho, mais uma vez, amor e paz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.